Você está ao vivo, Ricardo Ventura? Sim, senhor, sim, senhores, sim, vamos comentar o filme. Não olhe para cima, não, não olhe para cima, e aí você vai ver muito mais do que simplesmente uma crítica do filme, mas uma crítica da nossa vida, da tua vida, da minha vida, e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, se você curtiu, fique aqui até o final, porque eu tenho grandes notícias para você. Duas folhas aqui de coisas que eu anotei quando eu assisti esse filme na segunda-feira. Hoje é terça, então foi ontem, ontem eu assisti e já quero passar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu enxergo sem óculos, não, não enxergo sem óculos. Quem assistiu? Quem assistiu o Não Olhe Para Cima, do Leonardo DiCaprio, Mary Streep e mais grande elenco? Quem assistiu? Vamos lá, deixa eu ver. O pessoal falou que já assistiu. E o que vocês acharam do filme? Sabe o que eu percebi? E é engraçado, né, cara? Nós vamos falar sobre isso hoje. O quão as pessoas, elas pegam uma bandeira, né? Então, eu vi muita gente, e é engraçado que você percebe que a pessoa, ela não acredita exatamente naquilo, né? Não é da alma dela, aquela crítica, porque vem com as mesmas palavras. Aí, então, polarizou também, né? Tipo assim, ah, vai ser muito fraco esse filme, é um filme muito fraco. Ou gente já pirando o cabeção, tipo, ah, esse filme é uma afronta à política brasileira. Como se os caras fossem fazer um filme para criticar o Brasil. E, na realidade, ali é uma crítica do ser humano, cara. Ali é uma crítica do que está acontecendo hoje no mundo. É no mundo está acontecendo. Então, se você é de esquerda, se você é de direita, não importa. Eu tenho certeza que você vai gostar da minha análise, porque não tem importância alguma se você é de direita ou se você é de esquerda. Acredite! Esse vídeo não é um tapa na cara na direita ou um tapa na cara da esquerda. Ele é um tapa na cara da sociedade inteira. Sim, senhor, e nós precisamos acordar, nós precisamos olhar para cima e olhar para a realidade e acordar desse topor que se tornou as redes sociais, a mídia como um todo. E é um topor, assim, muito grande. Na realidade, nós estamos acordando desse topor. Se você pensar bem, a comunicação era unilateral. Só existia a televisão, o jornal, a revista. E nós acreditávamos nessas informações piamente, não é assim? Quem nunca falou assim? Mas saiu, saiu naquele programa de domingo. Saiu naquele programa de domingo. Saiu naquela revista. Saiu naquele jornal. Então, existia um topor. Existia um grande topor, onde era muito fácil você dominar corações e mentes. Já dizia Joseph Goebbels, ministro da publicidade, do nazismo, do Adolf Hitler. Me dê a cultura, me dê o rádio, me dê o cinema, me dê a televisão, que eu domino. Me dê as escolas, que eu domino qualquer país. Joseph Goebbels. Ele dizia, a gente não vai dominar pela força, a gente vai dominar pela mente. Corações e mente. Você não precisa de armas para tomar um país. Mas guarde bem isso. Você precisa de informação. Sendo essa verdadeira ou não. Por isso, não minta para mim. Vocês vão ver o quão importante é você ter essa capacidade a mais de perceber se o que estão dizendo para você está contaminado ou não com algum tipo de ideologia, algum tipo de sacanagem, de mentira, e que você está entrando numa verdade que talvez não seja uma verdade de fato, mas uma opinião sobre o que está acontecendo. Não há mal nenhum em você ter opiniões. Só que tem que tomar cuidado. O que é opinião e o que é fato. O que é julgamento e o que é um fato. O julgamento, qualquer pessoa tem, está livre para ter. Você entendeu? Está livre para ter. Não tem problema nenhum. Agora, você tem que tomar cuidado. E é bom ter opiniões. Vamos acabar com essa loucura de Vozes da minha cabeça. Tirou do rabo. É assim que a criatividade nasce. É assim que os gênios pensam. Eles juntam com creme, misturam na cabeça e tiram do rabo. As inovações, a criatividade, as novas fórmulas. Você realmente, você tira daquilo que não existe. Sacaram? Então, tome cuidado que as pessoas estão querendo acabar com a tua criatividade. Estão querendo acabar com o seu senso crítico. Estão querendo acabar com a tua opinião. Porque você não pode mais ter opinião. Porque Vozes da cabeça. Sim, poucas pessoas talvez saibam. Mas o Einstein, quando ele começou a teorizar a teoria da relatividade, ele fez o quê? Porque eu me imaginei carvalgando um facho de luz, olhando para um facho de luz ao meu lado. De onde ele tirou isso? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. E aí ele começou a pensar sobre todas essas coisas. Então, quando você vê os grandes gênios, e os gênios, eles mudam completamente o mundo, as tendências, as inovações, eles vêm justamente daquilo que é visceral. E não só do passado. Porque se você repetir o passado, você não evolui. A evolução justamente nasce de você se permitir pensar diferente. Ah, mas eu posso estar pensando errado. Não há problema nenhum. A evolução, ela trata com os erros. Ela trata com os cálculos errados. Por exemplo, Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, dizem aí os anais da história, alguns dizem que foram 100 tentativas, outros dizem que foram 1.000 tentativas, entre gases e filamentos. E aí, depois da centésima vez, ou da milésima vez, ele conseguiu criar a luz, a lâmpada incandescente. Aí falaram para ele, poxa, você perdeu tempo, hein? Sem lâmpada, que não deu certo. Ele falou, não. Então, eu aprendi agora como não se fazer sem lâmpadas de maneiras diferentes. Ou seja, o erro, o engano, faz parte do experimento. A observação faz parte do experimento. Se você só fazer coisas baseadas no que já fizeram, você vai ser um robô. Você vai ser programado, como diz a Pitty. Somos programados, um robô que enfia ali e você repete as coisas que mastigaram para você. Simples assim. Então, tem que, primeira coisa, é tomar cuidado. Sacou? Aí a Ivan... Ué, mas não ia falar do filme? Não entendi a chamada. Pois é, Ivan. É sobre o filme que nós estamos falando. Então, ter um prólogo e provocá-lo a pensar fora da caixa é justamente... Então, tome cuidado. Não pegue as coisas simplesmente mastigadas. Olha que loucura. Tem gente que não percebeu ainda que esse prólogo, essa abertura, esse aprox é justamente para começar a abrir a tua mente e não pegar as coisas simplesmente mastigadas. Ah, o filme começa assim. Um cientista começa a olhar para o céu. Isso é mastigado. Meu Deus do céu. Isso é mastigado. Pense. E outra, se você concorda ou discorda da minha análise, para mim, tanto faz. O importante para mim é você pensar. O importante para mim é você ter as suas conclusões. É ter os seus impactos. O teu impacto profundo. Que é sobre isso que eu vou falar. É sobre isso que eu vou falar. O impacto profundo. Aquilo que vai tocar na tua vida. Sacou? Ainda bem que o Ivan é bacana e já está rindo e coisando. Toca aqui, Ivan. É isso aí, Ivan. É nóis que heróis. Eu, esse filme para mim se parece muito, muito com o Round 6. Filme simples de se entender. Muito simples. Não é um filme do Kate Tarantino. Que dá um nó na tua cabeça. Que você não sabe em que tempo que você está. Onde você está. Onde você cai no filme. Que você não sabe direito o que está acontecendo. Ou então os Doze Macacos. Doze Macacos. Que você fica pensando naquilo. Meu Deus. Onde caiu esse negócio. O cara fumou um aí para criar. Não. É um filme simples. É um filme simples. Assim como o Round 6. Com regras simples. Muita gente falou assim. Nossa, mas é um filme muito fraco. É um filme muito... Só que nas entrelinhas. Eu encontrei muita coisa que me tocaram. E me fizeram pensar demais. Então vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa. Nós temos aqui umas 50 coisas aqui para falar. Primeira coisa. É um filme simples de entender. Com regras simples. Um enredo simples. É um asteroide que vai vir e colidir com a Terra. Você tem duas opções. Ou conseguir desviar ou todo mundo morre. Simples. Só que o desenrolar do filme. É onde vai testar a tua capacidade. De você enxergar nas entrelinhas. Eu não vou ficar falando de easter eggs. Eu vi vários easter eggs ali. Sabe? Que é as surpresinhas. Que nem o preço da pá. Ela abraçada lá com o Clinton. Enfim. Ou quando ela estava assim fumando. E estava assim inflamável. Então quebraram as regras. Tem vários easter eggs. Mas eu não quero ficar falando de easter eggs. Você viu aqui que tinha um negocinho. Uma picadinha. Eu quero falar da psique. Eu quero falar da alma humana. Filme simples. De humor. Humor às vezes muito até sarcástico. E de uma crítica social. Então é um filme de humor com crítica social. Outra coisa. O quanto as pessoas estão interessadas no mundo e nas questões sociais. Eu acho que a grande crítica desse filme. É o quanto real as pessoas estão interessadas nas questões do mundo. E não apenas no próprio umbigo. E não apenas em ter uma torcida. Porque você vê que durante o filme algumas pessoas não se conectavam com a realidade. Não se conectavam com o global. Com o planeta. Com a casa. Às vezes as pessoas não percebem que elas vivem num planeta único. Tanto é que o doutor, lá o astrônomo, lá o Leonardo DiCaprio. Ele termina o filme com uma frase extremamente provocativa. Extremamente provocativa. Que eu só vou dizer no final. É uma provocação literal do quanto as pessoas são egoístas. Os quantas pessoas são detorcidas. E disparam o gatilho da coerência e do compromisso. Se eu acredito no cometa, eu vou lutar a todo custo, dizendo que o cometa existe. Se eu não acredito no cometa, eu vou lutar a todo custo, como se o cometa não existisse. Só que isso é julgamento. Isso é torcida. Isso não são fatos. Não importa da cientificidade da coisa ou não. Mas você ignora a realidade. Por conta da mídia. Olha que loucura. Então, vamos lá. Alguém descobre, que é a menina lá, a astrônoma, a doutoranda, que está vindo um cometa para a Terra, que vai... Então, vamos lá. Esse cometa é uma grande metáfora. Então, ela descobre algo que vai impactar o mundo todo. Vai impactar o mundo todo. Não só a ela, mas ao mundo todo. E é um impacto nocivo. Isso pode ser tanta coisa. Isso pode ser uma nova doença? Pode. Como aconteceu em Roa. Descobriram e, opa, boca de siri. Ninguém fala nada. Gente, mas é um vírus novo. Pode impactar o mundo. Vamos ficar quietinho aí. Calma aí, meu irmão. Calma. Será que é mesmo? Vamos ver. Mas pode ser outras tantas coisas, quanto a violência desacerbada que nós estamos tendo, a promiscuidade abrindo, a pornografia abrindo e destruindo lares, casamentos, destruindo até a tua própria conotação sexual com o mundo. Quantas pessoas estão viciadas em pornografia? Quantas pessoas estão viciadas em reality show? Quantas pessoas estão viciadas em várias coisas que estão contaminando o mundo? Mas parece que não. Há próprias minhas escolhas do que eu como, do que eu uso. Será que eu preciso ter? Hoje eu estou vivendo um mundo muito minimalista. Eu falo assim, será que eu preciso ter tantas camisetas, tantas calças, tantos tênis? Eu estou diminuindo muita coisa porque eu fico pensando, Será que essa necessidade explosiva de você ter que trocar o celular todo ano, de que você tem que ter a calça da boca da moda, porque a boca larga, a boca pequena, a boca estreita, a boca para cima, a boca... Você entendeu? Então, será que essas grandes verdades que impactam a humanidade como um todo, a gente está tendo um senso crítico de olhar para cima, ou seja, olhar para a realidade, ao invés de simplesmente acatar isso que é nocivo para a minha vida, porque virou moda, porque todo mundo está falando, porque todo mundo está dizendo, o meu comportamento... Será que o meu comportamento vai mudar porque todo mundo está pensando dessa maneira agora? Então, são coisas que a gente precisa botar em pratos para a gente degustar aos poucos, e não simplesmente olhar o filme como um entretenimento, mas como uma provocação, que eu creio que ele é. Outra coisa, quando a notícia vem, ela é negada a princípio. Por quê? Porque não é a hora política para falar disso. Já ouviram alguma coisa semelhante? Aconteceu algo. Puf, surgiu. É pequeno ainda, pequeno. Insignificante. Quase não se vê. Será que nós devemos falar sobre isso ou vamos ignorar? Não, não, não. É pequeno ainda. Vida que segue. Não é a hora política para falar sobre isso. Não é a hora política para falar sobre o cometa. Não vamos falar sobre o cometa. Não é a hora política para colocar para as pessoas. E aí, o que os cientistas fazem? Porque não é tratado de uma maneira científica. Ela é tratada de uma maneira política. Olha que interessante isso. Pensa nisso. O acontecimento não é tratado de uma maneira científica. É tratado de uma maneira política. E eles dizem que não, não é a hora. Não é a hora. Agora nós estamos tratando de outras coisas. Agora nós estamos vendo outras formas aqui de tocar o país, o estado, o município. Não é assim? E aí, o que acontece? Quando eles aceitam que aquilo realmente está chegando, vem os cientistas contratados. E aí você traz quem? Não, mas olha, essa daqui é a presidente e a diretora da NASA. A diretora da NASA está dizendo que não há problema algum, que foi um equívoco, que não precisa ter medo. Hã? Vida que segue. É normal. Não vai acontecer nada. Aí as pessoas falam, mas espera aí, mas esse cientista, quem é esse cientista? E lembrando que você pode inverter os polos aí. Como pode ser algo que não é nada? Como pode ser algo catastrófico? Não importa. Lembre-se, é metáfora. Então não importa o sinal, se é negativo ou positivo. Se é para alarmar ou esconder, porque é isso que eles fizeram. Aí quem deu a grande novidade para o público, a NASA disse que não era nada. E aí o cientista, que é o Leonardo DiCaprio, fala o quê? Quem é essa mulher? Ah, mas ela é a diretora da NASA. Ela é uma ex-anestesista. Essa é a formação dela, é anestesista. Ela é uma anestesista. E ela está falando de cometa? Pô, mas ela é anestesista. Está falando de cometa? E as pessoas começam a acreditar. Até que chega uma hora que é muito interessante, né? Porque quando os cientistas de fato vão falar, a política vem e faz o quê? Cala a boca deles. Isso é fake news, você não pode falar. Nós vamos tirar a sua comunicação. Você não pode falar contra os políticos. O que o político disse é a verdade. Você não pode falar. Você não pode ser crítico. Porra, mas está aí, o cometa está vindo. Ele era pequenininho ainda. Não pode. Não. Vamos calar. Você ouve os nossos cientistas. Você ouve as nossas conclusões. Nós somos os órgãos. Você não ouve os cientistas. Você ouve os órgãos políticos. E aqueles que nós acreditamos que é verdade. E aí o que é verdade? Aquilo que os políticos dizem que é. E os órgãos que eles são é coadjuvantes ali. Que trabalham juntos. Aí aparece aquele bash. Que para mim o bash me lembra bullshit. Bash me lembra bullshit. E aí aquele cara vem, que é o grande cara da felicidade, que não consegue encarar as pessoas, que tem problemas e tudo mais. E aí inverte. Não, não. Agora vamos falar que o cometa está vindo. Então agora vale a pena falar. Então agora nós vamos falar. Primeiro a gente escondeu. Agora a gente fala. Agora o cometa está vindo. E aí o que eles fazem? Eles começam a divulgar isso maciçamente. E quando, e olha que interessante, e quando o Leonardo DiCaprio e a menina vão falar lá no talk show, eles são o que? Ridicularizados. Fazem memes. Memes deles, da menina. Ela é ridicularizada. Ela não é acreditada. Por quê? Porque não estava igual o que a mídia, o que a televisão, o que os políticos queriam que falasse naquele momento. Só que quando muda a chave, quando eles querem que a coisa mude, aí eles acabam até corrompendo aquele cientista. Então olha que loucura. Agora eles contratam. Primeiro eles contrataram prêmios Nobel, PHD, para desmentir. Não, não. Não é problema não. Ah, mas é um prêmio Nobel. Ah, mas é um PHD. Mas ele já estava corrompido pela BESH. Só que quando vira e eles percebem que aquilo pode ser bom politicamente, aí vamos trazer aquilo como algo muito maior do que é. Então não é só um cometa. Ele pode ser uma grande esperança, porque existem metais ali, nobres, raríssimos. Então a gente vai capitalizar esse cometa. Vamos capitalizar em cima do cometa. Vamos ganhar dinheiro com o cometa. Aquilo que era algo ruim, agora a gente vai ganhar dinheiro com esse algo ruim. Nós vamos monetizar e ganhar dinheiro em cima desse cometa, que é algo avassalador. Então eles não estão pensando mais no risco, mas sim em como ganhar dinheiro com o risco. Mais uma vez, eles não estão mais pensando no risco, mas eles estão pensando em como ganhar dinheiro com o risco. Aí a indústria que está por trás disso, ela vai... Aí tem muita gente que fala assim, nossa, é algo contra o capitalismo. Não, não é algo contra o capitalismo. É algo contra a mentira. É contra o charlatão. É contra aquele que engana. É contra aquele que manipula e quer ganhar em cima da dor. Isso é muito diferente do capitalismo. Capitalismo é uma coisa. O charlatão, o ordinário, o canalha, aquele que quer ganhar em cima das mortes, é outra história. Isso não é capitalismo. Isso é maldade. Isso é crueldade. Você ganhar em cima do desespero das pessoas, da morte das pessoas. Então é muito simplista você imaginar que é simplesmente uma posição de um homem com a política acreditar que isso é a base do capitalismo. Não é a base do capitalismo. Não é. Isso é a base do canalha. É aquele que vai olhar e vai falar, opa, com medo, com angústia, com a dor, com a politização, jogar em polos diferentes, polarizar, eu vou ganhar dinheiro com isso aí. E aí, o que acontece? O próprio cientista se corrompe. Você vê que ele perde o casamento dele. Ele perde a mulher. Ele perde as estribeiras. Ele vai em programa infantil. Olá, você é grande comendia. Como é que é isso, professor? Ah, o comendia, sim. O que é um astro? Você é cientista? E aí, ele vai falar com todo mundo ali. E o que é mais engraçado, quando eles estão falando do que vai acontecer, da desgraça toda que vai acontecer, eu até marquei aqui, olha que legal. Com a proximidade da morte, as pessoas começam a fazer aquilo que mais desejam. Guarde isso, que a gente vai falar no final. Então, algumas pessoas começam a trair, outras fazer mais sexo, outras jogarem, outras se embebedarem, outras se drogarem, outras rezando, outras buscando a fé. Então, as pessoas, no aproximar da morte, elas vão buscar aquilo que mais elas são reprimidas durante a vida. Mais uma vez, ao perceber o fim dar da vida, as pessoas vão buscar aquilo que elas mais são reprimidas em relação ao seu comportamento. Olha que doideira. E lembrando, e isso para quebrar outro mito, né? Ah, mas isso é só coisa de Brasil? Brasil, hello, esse filme foi escrito para o mundo, né? Esse filme foi escrito para o mundo. Aí você começa a ver, para de olhar, né? As mídias e vai olhar para cima, ou seja, olhar para a realidade. Tem gente hoje acreditando que isso só aconteceu no Brasil. Que a politização, a polarização só aconteceu no Brasil. Que a mentira só aconteceu no Brasil, né? Que maquinar e maquiar os fatos só aconteceu no Brasil. Não, é no mundo. Não é só Brasil, não. Então, você está olhando muito para a televisão. Você está olhando muito para a mídia. E olha que interessante, né? E esse tipo de pessoa, inclusive, que está até aparecendo aqui. Eu até traduzi aqui, num minuto. Se você quiser ir lá, marca agora. 1.41.49. Em uma hora, 41 minutos e 49 segundos. Perceba o que as pessoas escrevem ali do lado. Então, nós estamos falando de morte, de uma morte eminente e certa. E as pessoas dizendo, é verdade que o cometa vai nos liquidar? Está escrito ali no chatzinho do lado, né? Então, pessoas que estavam vendo aquilo e não estavam acreditando ainda naquilo tudo, nos fatos reais que estavam acontecendo. Não que a mídia estava mostrando, não que os políticos estavam mostrando, não que a televisão estava mostrando. Mas os fatos reais, era só olhar para o lado. Olha para o lado, olha para o seu lado, olha os resultados, olha o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no comércio da sua cidade, com os seus funcionários, os seus serviçais, o seu porteiro, a sua secretária do lar, a professora do seu filho. Olha o que está acontecendo. E não só olhe para a mídia mastigada, que já não tem mais credibilidade nenhuma, e a gente está descobrindo isso dia após dia. O quanto que a linguagem silenciosa, e para quem domina, percebe as narrativas. Linguagem silenciosa, Ricardo, não é só expressão, mix expressão? Não, é narrativa. Tanto é que o método Ventura, ele é narrativa. É psico-comportamental. Não é só movimentos mecânicos, como algumas pessoas acreditam até hoje. E aí outra pessoa escreveu assim, essa cantora é linda. Lembra que eles pegaram a menina lá para falar? Então usar dos artistas para se posicionar, o quanto que se usa a massa política, se usa dos artistas. Goebbels já disse isso lá atrás. O ministro nazista. Goebbels já dizia isso lá atrás. Usar os artistas, usar a rádio, usar a cultura, usar os livros, usar as escolas, para colocar a nossa verdade. E aí eles utilizam da menina para dizer, olha, espera aí, agora está caindo o negócio aqui. Está caindo. E é engraçado que as pessoas ainda estão apáticas, porque do lado as pessoas escrevendo. Mas é verdade que o cometa vai nos liquidar? Nossa, essa cantora é linda. Quer dizer, o cara não está nem escutando sobre o que a gente está falando. Aí a outra fala assim, a minha namorada canta melhor do que ela. É o haterzinho, né? Ele não quer saber o conteúdo, ele quer hatear. Olha que loucura, gente. A outra dizendo assim, pago 5 mil por uma pá. Porque esse é um easter eggzinho que apareceu, as pessoas vendendo pá por 500 dólares. Aí daqui a pouco, não, vamos comprar pá por 5 mil dólares, porque a pá eu vou cavar um buraco e vou me enterrar. Ou seja, é o avestruz, né? Se eu enterro a minha cabeça, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo não é verdade. Porque tem muita gente que diz isso. Ah, eu não quero saber política. Ah, eu não quero saber do que está acontecendo. Ah, eu não quero saber. Por quê? Porque acredita que não falando sobre o assunto, o assunto não existe. Olha que doideira isso. Aí é outro, ó. Não olhe para cima, seu marxista vagabundo. Ou seja, quem critica é calado. Quem critica e quer trazer a realidade para o público, para o povo, é chamado de marxista, fascista. Por quê? Porque não quer que a coisa traga os pratos limpos. Outra aqui, ó. Estou sozinha e excitada no meu AP. Only fans, 3 de 99. Quer dizer, a gente está viajando na poeirinha cósmica. Tipo assim, o cara está falando o fim do mundo e a pessoa está lá. Eu vou vender fotos eróticas aqui, tá? Aí todo... Olha aqui, ó. E aí o filho da mulher, tem uma hora que ele fala assim, nós temos o povo e temos os políticos. Então nós políticos vamos salvar vocês. Povos deles. Deles que não acreditam na gente. E aí vem uma coisa muito engraçada. Como é que eles iam salvar o planeta do cometa? Alguém pode escrever para mim? Eles iriam utilizar ônibus espaciais, ônibus espaciais e os foguetes lançadores de cometa. Eles iriam utilizar coisas que eles já tinham. Mas peraí, é científico utilizar ônibus espacial? O ônibus espacial foi criado para destruir o cometa? Mas os foguetes do satélite tem base científica para atacar o cometa? Qual é o experimento científico dizendo que isso é provável? Pois é, não tinha. Eles utilizaram os primeiros recursos. Eles utilizaram o que eles tinham na mão. Eles utilizaram aquilo que era o mais óbvio, o mais fácil para combater o cometa. Ônibus espaciais. Mas ônibus espaciais não é para isso. Pois é, não é. Vamos atacar com o que a gente tem na mão. A princípio é o que a gente tem na mão. Vamos atacar. É o mais correto? Não. É o mais certeiro? É o mais científico? Não. Mas é o que você tem na mão. Aí alguém disse, pera lá. E se a gente criar uma estrutura nova, um drone novo, tudo novo, mas nunca foi usado? Não, mas vamos criar. O que vocês acham? Não é mais rentável? E se a gente ganhar com esse cometa? E se a gente conseguir capitalizar em cima desse cometa? Pô, vai destruir só. Se destruiu, destruiu, acabou. E se a gente utilizar o que a gente tem na... É uma tecnologia nova. Mas já foi testada no passado? Não, mas... La garantia, sou idiota. Eu sou o Baixo. A maior empresa do mundo de entretenimento, de deixar as pessoas felizes. Vamos criar os drones e vamos atacá-lo ao cometa. Então, volta, volta. Aborta. Aborta. Não vamos usar o que a gente tem na mão. Não vamos usar o que a gente tem na mão e vamos usar a coisa nova agora. Vamos usar a coisa nova. Vamos pegar a coisa nova. E o mais engraçado, eu não sei se foi de propósito ou não, mas o robozinho, ele pousava e dava uma picadinha, né? No cometa. Aí eles iam lá e davam mais uma picadinha. Mais uma picadinha para explodir o cometa. Mas tinha sido testado? Não, não tinha sido testado. Não tinha sido testado. Então, eles arriscaram a população inteira do mundo. A população inteira do mundo arriscaram a vida da população inteira do mundo para dar uma picadinha no cometa. Ele descia, dava uma picadinha e ia embora. Poderia ter dado certo? Poderia ter dado certo. Como poderia ter dado errado. E aí deu errado. Então, a vontade de ganhar dinheiro em cima do cometa deu errado. E aí todo mundo morreu. menos o filho da mulher lá que depois que você vê lá no final das letrinhas ele aparece vivo lá. E aí as pessoas que fugiram, né? Porque os grandes fugiram acabaram também morrendo com o novo... Depois de 27 mil anos eles foram lá e morreram. Mas se você vê o filme ele termina ali praticamente. Essa que é é a loucura toda. Aí eu fico pensando, né? E aí cada um corre para cumprir os seus últimos desejos. Então, lembrando não existe se você é de direita ou se você é de esquerda. O importante é que você perceber que os políticos e a mídia manipulam a verdade do jeito que eles querem. Isso ficou muito claro. E a gente viu isso no mundo inteiro não só no Brasil. No mundo inteiro não só no Brasil. os fatos foram maquiados, trocados, contaminados, invertidos para o que eles queriam na hora que eles queriam. Na hora que eles queriam. Do jeito que eles queriam. Da maneira que eles queriam. Tudo em troca de poder. Em troca de monetizar. Então, acorda. Sai um pouco da Matrix. Para um pouco de olhar para baixo e olha para cima. E para de torcida. E para com essa loucura de esquerda e direita. Com essa loucura de se xingar. Porque enquanto vocês se xingam eles dão risada. Sacaram isso? Enquanto você se xinga como eles faziam lá. Ai, ela é feia. Ai, ela não sei o que. Ai, vamos fazer o meme dela. Vamos xingar ela. Eles lá estavam preparando tudo. Então, tome cuidado. Observe a realidade com os seus olhos. Olhe para a realidade com os seus olhos. Perceba o que está acontecendo. E ai, quando as pessoas perceberam que não ia mais ter jeito. O que aconteceu? Eles foram correr atrás. Atrás do desespero. Atrás do remorso. Atrás do arrependimento. A falta. A culpa. Não há mais ano que vem. Não há mais mês que vem. Não há mais semana que vem. Acabou. E muitas pessoas entraram em desespero. E ai, naquela casa quando eles perceberam que não havia mais o que fazer o Leonardo DiCaprio na casa dele ele chamou a menina já com o namoradinho dela e os filhos do Leonardo DiCaprio lá do cientista e mais o chefão lá do órgão que defendia a terra dos cometas e tudo mais eles são gratos. Olha que interessante isso. Eles são gratos por aquilo que eles tinham feito. Eles não pensam naquilo que eles poderiam fazer. Mas eles são gratos por aquilo que eles fizeram. Você sabe que depois que bate o desespero do fim do mundo depois que bate o desespero de quando você é noticiado de que alguém morreu ou que você está com uma doença terminal ou que você vai encarar algo que é um problema muito sério depois do desespero do remorso vem a aceitação. Pode perceber. E aí as pessoas começam a perceber o quanto elas fizeram coisas legais independente da sua classe social independente da sua escolaridade independente de que país que você está as pessoas fizeram coisas legais e são gratas por ter feito coisas legais. E o mais engraçado naquele momento eles não falam do que eles adquiriram do que eles tinham mas sim das experiências que eles tiveram em vida. Então depois da revolta da loucura vem a aceitação para aqueles que estão e mais ainda você vê que eles buscam o sagrado mesmo não conhecendo o sagrado ele fala assim é agora que a gente tem que falar amém é agora que a gente tem que desejar essas coisas boas um para os outros é agora que a gente mas eu não sei rezar aí aquele garoto que tinha acabado de chegar ali naquela família ele fala eu sei eu fui criado num lar cristão então deixa eu buscar o sagrado deixa eu buscar aquilo que é maior do que eu aquilo que sustenta a minha dor o sagrado não te livra da dor o sagrado sustenta a tua dor o sagrado alivia a tua dor as tuas chagas e aí eles buscam o sagrado o próprio cientista busca o sagrado olha que metáfora linda o próprio cientista buscando nos últimos momentos o inonimável o indescritível o além da razão além do laboratório mas a ligação com o sagrado e aí eu pergunto pra você isso é raro de acontecer é um cometa mas antes disso essa reconexão você vê que esse religare o ser humano se ligando um com o outro o ser humano pegando na mão de um do outro ali e sentindo-se muitos buscaram a promiscuidade as drogas a loucura o roubo o escárnio coisas e eles pegaram na mão um do outro ali pra se reconectar reconhecendo a conexão e a reconexão tanto entre eles quanto com o sagrado mas Ricardo bater um cometa na terra é raro eu pergunto pra você eu pergunto pra você é raro um cometa bater na terra é raro diz aí sim ou não é raro ou não bater sim é raro acho que não tem problema a gente é muito pequeno não é muito raro não tem perigo então olha que interessante olha como a gente não está olhando pra cima ou seja olhando pra realidade olhando pros nossos pares olhando pra nossa própria vida eu acho que essa parte principal pra quem segue Ricardo Ventura sabe que agora é as conclusões pra vida então além de ter trazido toda essa linguagem silenciosa eu vou trazer agora as conclusões pra vida então acho que pra mim é essa parte principal dessa live se você ficou até o final eu acho que vai ser muito importante que foi o que mais me tocou e principalmente a última frase do Leonardo DiCaprio lá do cientista vamos pensar o seguinte a gente acredita que é raro um cometa bater na terra e acabar com tudo matar todas as pessoas mas você já percebeu que dentro de nós tem um cometa que em algum momento vai acabar com tudo que todos nós hoje que estão com os dois pés aqui plantados nessa terra vão morrer que todo mundo vai morrer porque todo mundo tem um cometa um cometa dentro de si e essas pessoas ignoram esse cometa cara, que cometa é esse? talvez atravessando a rua e você ser atropelado talvez você tenha um AVC talvez você morrer de uma doença talvez você morrer daqui a seis meses talvez daqui a seis anos talvez daqui a 60 anos mas esse cometa uma hora vai chegar só que você não sabe quando que ele vai aparecer você tá preparado pra esse cometa ou você vai entrar em desespero quando esse cometa der as caras será que no final da vida mesmo que você passe mais 60 anos será que você tá você tá com medo desse cometa ou você tá buscando a reconexão você tá buscando o religarem será que você tá priorizando o que de fato é mais importante pra você nessas últimas seis semanas que você tem nessas últimas seis meses nesses últimos seis anos mas Ricardo então eu vou ter que viver a vida louca como se não houvesse amanhã pode ser que o amanhã não exista mesmo mas pode ser que você dure mais 60 anos então o que que eu vou fazer ter a consciência que você é finito ter a consciência que as pessoas que estão à sua volta são finitas ter a consciência que você tem tudo já como disse o Leonardo DiCaprio ele disse e nós já tínhamos tudo nós vivemos num planeta onde tem tudo tudo já foi criado tem água tem oxigênio tem alimento tem pessoas tem outros habitantes que são os animais nós já temos tudo aqui pra que nós sermos possamos ser felizes e conectados será que você não tá ignorando o cometa que tá dentro de você que em algum momento vai te levar pode ser um pensamento pessimista pode ser um pensamento alarmista mas acho que esse é o grande ensinamento porque realmente o cometa vai bater na tua cabeça em algum momento que você tá no caminho do meio ou seja não tendo uma vida louca como se não houvesse amanhã e aí você não se conectar com o seu futuro mas será que também você só tá vivendo pro futuro e tá esquecendo de viver o dia de hoje fazendo as coisas que são importantes pra você pra tua saúde pra tuas experiências pro teu aprendizado pra tua evolução pras pessoas que te cercam será que você já disse os todos eu te amo pras pessoas que você ama será que você já pisou na praia andou descalço brincou com o seu filho andou com o seu cachorro trabalhou um pouco menos e foi pra academia ler um livro em vez de ficar só no scroll 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 da internet vendo tiktok um atrás do outro rios um atrás do outro o cometa vai chegar será que você vai entrar em desespero ou você vai estar pleno dizendo eu aproveito todos os dias da minha vida como se fossem os últimos não na esbórnia não na loucura mas no caminho do meio fazendo aquilo que você gosta tendo experiências porque a gente já tem tudo pode prestar atenção se você for num hospital agora se você falar com uma pessoa de 80 anos se você pegar uma pessoa terminal que os cometas já estão muito próximos nenhuma vai falar em coisas materiais e todas vão falar em experiência todas vão falar em ter mais tempo todas vão falar em amor em compaixão em perdão em perdoar encare o seu cometa porque você não sabe se vai ser daqui a 6 horas daqui a 6 semanas 6 anos ou 60 anos mas que ele vai chegar ele vai chegar será que você está levando rancor ódio mal dizer olhando para o lado negativo das coisas olhando os problemas ouvindo tudo que você está tendo você é grato por quê hoje você foi grato por quê você já tem tudo e mesmo que você acredite que você ainda não tem tudo o que que falta você buscar para ter esse tudo comece agora comece a plantar um pouquinho do seu futuro e comece a plantar um pouquinho do seu presente um pouquinho do seu futuro e um pouquinho do seu presente o cometa vai chegar será que você está olhando para as coisas que você é grato ou só olhando para as coisas que você não tem quanto mais você olhar para aquilo que você é grato quanto mais você buscar a solução quanto mais você buscar aquilo que são as coisas mais ricas do ser humano é uma bola de neve mais você vai encontrar e mais você vai viver e mais você vai ter tempo para você mesmo tome cuidado porque você pode estar trocando o seu tempo por coisas que se você tivesse só seis meses você não estaria buscando essas coisas mais uma vez tome cuidado pode ser que seus grandes objetivos hoje não teriam nenhum sentido se você soubesse que você iria partir o seu cometa fosse partir fosse aparecer daqui a seis meses não renegue o seu futuro não ignore o seu futuro o seu futuro é plantado hoje mas não viva só daquilo que você não tem não busque só aquilo que você não tem se conecte se reconecte com aquilo que você já tem e com aquilo que é importante para você fez sentido? se fez sentido diga sim Ricardo fez sentido e eu vou compartilhar essa live com o maior número de pessoas possíveis linguagem silenciosa conecta linguagem silenciosa conecta e ela blinda você dos maus caráteres ela blinda você do golpista ela traz mais razão para a sua observação porque as pessoas precisam botar os dois pés no chão e olhar para a realidade e não se acostumar somente com aquilo que colocam na tua frente como uma verdade absoluta criticar faz parte do ser humano e eu te convido se você curtiu inscreva-se uma semana para você aprender ainda mais sobre a linguagem silenciosa e ter um pensamento além das palavras mas Ricardo linguagem silenciosa não é só mix expressões do Paul Ekman não criatura é se reconectar com você é se reconectar com o outro é se reconectar com o mundo é olhar para o cometa linguagem silenciosa é você olhar para o cometa com os seus olhos com a tua percepção escreva-se em não mintapramim.com.br assim que acabar essa live compartilhe essa live depois vai lá não mintapramim.com.br é grátis eu vou te apresentar a última jornada que a gente teve ao vivo eu vou te apresentar ela e não vai ficar salva ela vai só permanecer do dia 17 18 19 20 são 4 dias 4 dias de treinamento linguagem silenciosa conecta linguagem silenciosa faz você olhar para cima 17 18 19 20 desse mês inscreva-se e chame todo mundo para você aprender a enxergar além do óbvio porque linguagem silenciosa não é somente mix expressões eu acho que eu já cansei de falar isso é uma análise psico-comportamental faça isso é de graça é de graça graça e a última frase foi eu já disse ele disse nós já tínhamos tudo nós já tínhamos tudo nós já temos tudo e muitas vezes nós ficamos cegos por conta disso tudo que eu disse então vamos seguir Ricardo Ventura não mintapramim.com.br até mais pessoal tchau 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 tchau